Sejam bem-vindos à prova do pecado da gula. Antes de mais podem pôr esses babetes e é aliás aí mesmo que devem ficar. Queres o azul? Oh meninos, não sejam assim, não lutem pelas cores do babete. Mas eu quase tenho a certeza que este azul foi campeão. Hoje decidi premiar o concorrente que provar ser o mais guloso. À vossa frente têm sete pudins cada. O concorrente mais rápido a comer os pudins usando... Espera aí Bico, como não estava a ouvir? Agora estou. Agora já me ouve? Sim, agora sim. Então o exercício é comerem os pudins só com a boca. Ouviram? Mas espera aí Bico. Oh Bico, deixem-me só fazer de comer pudins. Meninos, são sete pudins para cada um. Não podem tocar com as mãos. Têm que os comer com a boca. Qual é a dúvida? Com o Macau aqui, o que é que adianta a gente tentar comer? Oh homem, não me diga que não consegue comer mais depressa que o Macau. Claro que consegue, eu não como doces. Mãos atrás das costas. Oh Macau, isto é de uma injustiça sem nome. Só porque é um bocadinho maior, acham que vai aspirar esta prova. Isto é discriminação. Os pudins neste caso. Isto é discrimino. Isto é body shaming ao contrário. Atenção meninos. Vamos a isto. Se estão prontos, então podem começar em 3, 2, 1. Olha Pedro, que jeitoso. É o pudim todo meninos. Macau. Isso. Olha que delícia. São bem bons estes pudins. Oh Gonçalo, não vai longe. Essa boquinha é santa. E temos o vencedor. Vamos a isto, vamos avaliar. Temos um vencedor e neste caso o... O vencedor é... Óbvio, óbvio. É melhor pormos o VAR no ar para percebermos. Nós estávamos com a imagem... Com a imagem do fascista. Eu não preciso de VAR, mas vamos a isto. Então vamos lá. Vamos lá tentar perceber quem foi o primeiro... Temos um concorrente que comeu os pudins mais depressa, mas só comeu meio os pudins. Parece que em nome da justiça... Espera lá que ele está a aspirar o resto. Em nome da justiça, o vencedor deste desafio é nada mais, nada menos que o Macau. E parabéns, Macau. O Pernambuco tinha razão. Sim, mas foi por um trizo. O Pedro, não sei se é das capas que tem nos dentes, mas ele funcionou muito. Ele estava com medo de partir alguma. Olha as capinhas têm. Óbvio, espera lá. Ó Gonçalo. Que fraquinha. Diga, Cristina. O homem que não é para comer pudins não é para mais nada? Não, eu como pudins, como é devagarinho. Eu gosto de saborear. Olha, coma lá mais um. Olha lá como é que se faz. Mas tenho mesmo que... Abre a boquinha. Baixo. Ah, não me digam que o Gonçalo não gosta de pudins. Deve ter medo. Olha que jeitoso. Muito bem. Foi com a boca ao pudim e não se queixou. Já agora, os pudins são bons ou não? São. São, Cristina. São muito bons. Pronto. São ótimos. Então e o prémio? Comemos o resto? Vamos comer o resto? Um, dois, três. Esperem lá que eles vão espirar o resto dos pudins. Ai, valha-nos, Deus. Meninos. Importam-se ter juízo. Olha, vamos lá ao prémio. Macau, queres saber qual é o prémio? Pudim durante um ano. Isso. 650 mil pudins. Parabéns. Não acredito. Ei, obrigado. Eu quero agradecer a todos e... É quase isso. A verdade é que vai partilhar com todos os seus companheiros de casa o seu genuíno interesse pela comida e, por isso, vai assumir a direção da cozinha. Vai cozinhar para todos, todos os dias. Parabéns. Que sorte. Isso é um prémio. É. Não lhe parece um prémio? Partilhar a sua sapiência numa noite de pescado. A pessoa ganha... Vai ser a semana mais fit. Mais fit nesta casa. A pessoa ganha e só tem a trabalho. É isso, não é, Francisco? Já viu, Cristina. Já viu que me cai.